Então, você mesmo já respondeu aí. Por que que tá acontecendo isso? Por insegurança do diretor, porque o diretor não colocou limite na família, não era pro pai estar circulando dentro da escola, né? Se ele está insatisfeito com o conteúdo, baseado em que? Em que legislação? Mas o pai, ele sabe que existe a BNCC, que a gente tem que seguir esse conteúdo, que é esse conteúdo que é trabalhado em sala de aula. Foi falado isso em reunião pra família? Porque é o tipo de coisa que nem se questiona, né, gente? Conteúdo é do MEC, então toda escola tem que trabalhar isso. O que que ele pode estar questionando? A não ser que seja a maneira com que esteja sendo trabalhado na escola. Aí, ele teria que entender um pouquinho de pedagogia, né, de metodologia pra poder opinar. Então, não sei, eu acho que o que tá faltando aí é esclarecer pra família o que que acontece na escola e colocar limite no próprio diretor, né, colocar limite.